É gente bonita, hoje é dia de trabalhar de ajudante de pedreiro, estamos aqui na casa da irmã Nancy, juntamente com o Eduardo, viemos aqui fazer uma reinstalação de água que ficou pendente aqui, beleza? Olha o Eduardo aí, na maquita hoje, na metralhadora, quebrando parede, fazendo uma reinstalação aqui de água, eliminando uns vazamentos aqui na casa da nossa irmã Nancy, isso também é trabalho ministérial, trabalho pastoral, né? Olha aí, tá vendo? A altura, a vista, é coisa maravilhosa, né? E churroso, precisamos colocar também umas telhas aqui, trocamos esse registro, botamos registro novo, tivemos que quebrar aqui um pouco da parede, graças a Deus foi por fora, não precisou furar a cerâmica, beleza? E é desse jeito, né? É fazer obra, sempre dá um trabalho a mais, mas valeu a pena aqui, né? Ontem e hoje aqui, aqui ó, tem que fazer aqui uma mudança, botar por dentro aqui, né? O registro geral, né? Pra que o banheiro tenha um registro geral por dentro. E a churrou, tem que botar essas telhas aqui também, que estão faltando. E agora, descer pra fazer o serviço lá por dentro, morra onde, hein? Graças a Deus tem escada aí pra gente subir na vida, né? Que maravilha aí, ó, metrelhadora na mão aí, ó. Tra, 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 dessa aí que o Júnior gosta aí, ó. Que não precisa botar a força, não dá, precisa suar. Mas é isso, gente bonita, estamos aqui na casa da Manancir, hoje é sabadão, churroso, né? Graças a Deus, isso também faz parte do Ministério Pastorais da Ajuda. A Manancir precisa desse cuidado, dessa atenção aqui, ó. Aqui Eduardo vai descobrir onde foi o corte, por lá pra fazer um furo. Tivemos que sair por fora pra medir, fizemos a distância aí. Pra não errar, agora é metrelhadora aí, graças a Deus. Foi tudo certinho, o trabalho foi resolvido, né? Tá tudo já no lugar, só vamos fazer o acabamento aí na segunda. Na segunda-feira.